Pensando em estudar Educação Física bacharelado? Que tal a Univille? Você estudará atividade física na teoria e na prática, conhecendo seus benefícios para a saúde e a qualidade de vida. Terá noções de marketing esportivo, além da gestão de eventos e empreendimentos, em um curso que é referência no Estado há mais de 45 anos. Também poderá participar de projetos de extensão e programas que o aproximam do mercado de trabalho, tendo à disposição uma estrutura com academia, piscina aquecida, quadras poliesportivas, pista de atletismo, laboratório de anatomia e muito mais. Depois de formado, você poderá atuar com ginástica laboral, treinamentos para pessoas com necessidades especiais, como personal trainer, instrutor e gestor esportivo, em academias, empresas, recreativas, centros de treinamento, instituições e órgãos de saúde, entre várias outras possibilidades. Nosso curso tem duração de 5 anos nos Campos Joinville e São Bento do Sul e você vai receber o título de bacharel. E então, que tal uma universidade com mais de 50 anos de experiência e inovação?